E aí, aqui é o Leo e nesse vídeo quero resolver uma situação aí de muita gente que é aquele problema de erro no código do Kawai. A pessoa vai inserir o código e simplesmente dá um erro. Existem vários motivos para que isso aconteça e nesse vídeo vou tentar resolver essa questão para vocês, passar uma solução para vocês. Então, é recomendado que você fique até o final do vídeo, porque se você pular algum ponto, talvez você não resolva o seu problema, talvez você perca aquela solução que eu vou passar agora e simplesmente você não vai conseguir resolver a sua questão, tá bom? Na descrição vai ter o link para baixar o Kawai, vai ter o link dando as dicas de como ganhar mais grana com o Kawai, então dá uma olhada aí e vamos lá ao que interessa. Então, a pessoa pegou o código de alguém, vem aqui no aplicativo e simplesmente dá um erro. Dá uma mensagem aqui na tela dizendo que você não consegue resgatar esse código, não consegue adicionar esse código para ganhar a grana quando você já entra no app. E como falei, são muitas as possibilidades, são muitas coisas que podem ter acontecido e que você não está conseguindo adicionar esse código. A primeira coisa a se fazer é vir aqui em FAQ e aqui em FAQ você vai notar, aqui nesse tópico 5, se o foco ajudar, senão vocês não vão conseguir ler o que está escrito ali. Enfim, então eu vou dar um zoom ali, no tópico 5 você nota que está escrito o seguinte, por que não receber recompensa de novo usuário? Recompensa de novo usuário está disponível apenas para usuários que não tinham Kawai anteriormente no telefone, antes da atividade e registraram no período da atividade. Mas mais ou menos, o que significa isso? Você já usava o Kawai, você já tinha pego o código de alguém e colocado no seu Kawai. E aí você criou uma comanda nova, pegou o código de outra pessoa e colocou ali para ganhar uma grana. Então o Kawai acaba não permitindo isso, você acaba não conseguindo ativar dessa forma. Esse código é feito realmente para quem é um novo usuário, para quem nunca baixou o Kawai, nunca usou o Kawai na vida. Então aqui está explicando, esse FAQ aqui é do próprio Kawai. Então aqui já é uma possível solução. Então se você não está conseguindo, por que você já tem uma conta ou já teve uma conta? Calma, se isso não resolveu para você, fica tranquilo. Tem mais coisas ainda, mais passos ainda que eu vou passar para vocês para tentar resolver essa questão de vez. Outra coisa, tem também as regras de atividade. Como é que você encontra isso? Aqui na página da minha conta, no rodapé vai ter aqui, ó, regras de atividade. Vou dar um zoom para vocês verem melhor. Então está ali no final, regras de atividade, vou abrir para vocês verem. E aqui você encontra vários tópicos, explicando essa questão aí de ganhar bônus como novo usuário do Kawai. Então se você procurar, tem o tópico 3.1, deixei anotado para não esquecer. Então cadê? 3, ó, período de participação. 3.1, ó, recompensa de registro de novo usuário. Então, um novo usuário pode obter uma recompensa em dinheiro de até 20 reais, uma vez que o usuário faça o download do Kawai e conclua o registro da sua conta, o Kawai efetui o login. Então aqui está dizendo que você pode ganhar e tal, ó lá lá. O importante aqui, ó, cada usuário é elegível para recompensa de registro de novo usuário apenas uma única vez, ainda que o usuário tiver mais de uma conta Kawai, a qual não será considerada como um novo usuário, entendeu? Então se você já tem uma conta e você está criando uma conta nova e tentando colocar o código de alguém, você não vai conseguir ativar isso. Então está escrito aqui na regra do Kawai. Muita gente não lê e acha que é algum problema do aplicativo, algum bug. Mas calma, se isso aqui não resolveu para você, fica tranquilo, tem mais coisas ainda como eu falei, tem um monte de coisa que eu vou passar ainda e eu estou tentando resolver de forma mais simples possível. Se isso aqui não resolver, pode ser que tenha outras coisas aí no seu Kawai. Outra coisa, isso aqui é bem importante, talvez você tenha caído nesse problema aqui, que é o tópico 5, ó, vincular o código de convite. Período de vinculação, um novo usuário pode se inscrever e vincular o código de convite do convidador em até 72 horas. Ou seja, você criou uma conta no Kawai e você esperou mais 72 horas para colocar o código na sua conta. Então você não consegue, provavelmente você não vai conseguir adicionar esse código ou qualquer código e receber aí o seu bônus. Então tem essa regra que muita gente não sabe. Então se você criou uma conta e demorou mais do que 72 horas para colocar o código, você não consegue mais colocar, você perde essa opção. E aí, claro, você pode ganhar dinheiro convidando um amigo, você pode ganhar dinheiro assistindo vídeos, mas não colocando o código de alguém. Beleza, você leu tudo isso, entendeu e não se encaixou em nenhum desses requisitos. Então você criou a conta, você tentou colocar antes de 72 horas, você não tem nenhuma conta no Kawai, nenhuma conta no Kawai foi utilizada nesse celular que você está atualmente. Então você pode tentar essas outras formas que eu vou passar agora. Outra forma que você pode tentar, pegar outro código do Kawai. Qualquer código, não importa. Código você encontra aos montes. Se você olhar os comentários desse vídeo agora, você encontra vários códigos. Você pega um código e tenta. Por quê? Às vezes o código que você pegou é de uma conta que foi banida, uma conta que estava bloqueada, talvez essa conta teve algum problema. Porque muita gente tenta burlar o Kawai e muita gente é banida do Kawai. Então pode ser que você pegou o código de alguém que não tem mais a conta. Simplesmente o Kawai bloqueou aquele código e não funciona para mais ninguém. E aí você está tentando um código que não existe ou não funciona mais. Então recomendo que você procure por outro código. Como eu falei, código que não falta por aí. Na descrição você encontra... Na descrição não, nos comentários você encontra vários códigos. Se você colocar no YouTube você encontra vários, se você colocar no Google você encontra vários. Então não é um problema. Tenta aí uns dois, três, vai que funciona. Às vezes o problema era o código da pessoa. Como eu falei, ela pode ter sido banida. E última solução, se nada disso resolveu... Na verdade não é bem a última. Eu vou passar um bônus aí, uma dica extra no finalzinho. Talvez ajude você. Mas essa aqui seria uma das últimas opções. Que é o seguinte, você vai vir aqui na página do seu perfil do Kawai. Basta clicar aqui no íconezinho inferior aqui do lado direito. Aqui em cima vai ter um outro ícone de uma engrenagem, vamos dizer assim. E aí você vai ter várias opções. Eu recomendo que você utilize a opção apagar cache. Isso aqui vai dar uma limpada no seu Kawai. Então se tiver algum bug, alguma coisa que está atrapalhando, ele vai limpar. Só que só isso aqui não resolve. Você precisa também fazer uma limpeza no app no geral. Para isso você vem em configurações, no caso no meu aqui é config. No seu pode ser configurações ou ajustes. Então você vai procurar por essa opção. Se você não encontrar, vai na busca ali e acha facinho. Aqui você vai ter a opção aplicativos ou apps. No meu caso está aqui embaixo o aplicativo. Você pode colocar aqui na busca o nome da função que você quer. No caso aplicativos ou apps, como eu falei. Então eu vou vir aqui em aplicativos. E aqui eu vou ter a lupa. Eu já vou colocar direto o Kawai. Para não ficar procurando. Então está aqui o Kawai. Vou abrir o Kawai. E aqui embaixo eu vou ter algumas opções. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou forçar a parada do Kawai. Para aqui. Ele vai encerrar completamente o Kawai. Se você pega essa opção aqui do Android, que ele mostra outros apps recentes e arrasta o Kawai para cima, você não fechou o Kawai. Ele ainda está aberto. Ele fica rodando em segundo plano. Então você força a parada, ele fecha completamente. E na sequência você vem em armazenamento e vem em limpar cache. Ok? Feito isso, você volta lá no Kawai. E verifique se você consegue colocar aí algum código e ver se funciona. Não funcionou? Esquece. Isso aqui não vai resolver para você. Não resolveu o seu problema, obviamente. Então a última solução, depois de tudo isso que você tentou, se não deu certo, você pode fazer o seguinte. Você vem aqui na página do seu perfil novamente, como mostrei antes. Volta aqui na engrenagem. Vai ter aqui a opção comentários. E aí você vai selecionar a opção aqui do canizinho preto. Aqui embaixo. Selecionou. Beleza. Aqui você pode mandar uma mensagem direto para a equipe do Kawai. Então você pode falar, ó, eu criei uma conta agora, nunca tive conta no Kawai e não estou conseguindo colocar o código. Só dá erro. O que eu faço? Caso haja algum problema, porque pode realmente existir algum problema na sua conta. Sua conta não está habilitada para isso, não está funcionando 100%, tem algum bug, algum erro lá no servidor. Então eles vão tentar resolver isso. Se você já tem uma conta nesse celular, já teve uma conta nesse celular, não adianta nem mandar isso aqui, que eles vão simplesmente ignorar ou vão falar, ó, você já teve uma conta, já usou o código aí, já ganhou uma grana. Então esqueça, você não vai conseguir fazer uma conta nova, tá? Então não seja espertinho que eles sabem se você teve ou não. Porque eles não vão ver um histórico recente do seu celular. Eles vão pôr dados mais complexos, né? A e-mail do celular, o seu IP. Eles vão conseguir analisar e saber se você realmente teve acesso ao Kawai anteriormente por esse celular. Então eu recomendo que você não dê uma despertinha, provavelmente eles vão descobrir e não vão te ajudar. Então isso aqui é para quem realmente é novo usuário e não está conseguindo ativar o código, não consegue resgatar o código. Então eu recomendo essa opção. Beleza? Então está aí um passo a passo gigantesco para você tentar resolver aí os seus problemas no Kawai. Inclusive aqui tem perguntas frequentes, pode dar uma procurada. Eu não cheguei a procurar, mas provavelmente deve ter alguma coisa aqui sobre essa questão do código. Então recomendo que você dê uma olhada também. Como eu estava falando, o passo a passo é gigantesco para você tentar resolver a questão do Kawai. Não conseguir resgatar o código. Então espero ter ajudado. É um problema realmente bem complicado porque não tem como a gente, o usuário simples, que não tem acesso às configurações realmente do app, resolver de forma simples. Tem que fazer várias gambiarras, vários testes para ver se chega em algum resultado. E como eu falei, no final, se você não chega, você tem que falar direto com o Kawai e já era. É isso. E claro, isso aqui é especialmente para quem é novo usuário mesmo, porque quem não é novo usuário e já usou o código anteriormente, como eu já falei várias vezes nesse vídeo, não vai conseguir ativar. O Kawai não deixa. Ele tem um sistema de proteção que consegue identificar e bloqueio. Você não consegue ficar ativando o código em várias contas, como muita gente tenta. Mas é isso. Vou deixar na descrição o link para você poder baixar o Kawai. Vou deixar o link aí de um vídeo, como eu falei antes, que dá várias dicas para você fazer grana com o Kawai. Então se você está afim de aprender a ganhar dinheiro de verdade com o Kawai, convidando amigos, porque a forma de ganhar dinheiro com o Kawai é convidando amigos. Não adianta nada você ficar assistindo vídeos. Você não vai ganhar muita grana. Então você precisa convidar amigos. E existem formas para isso. Você não precisa ser famoso, não precisa ter canal no YouTube grande, nada. Você só precisa usar técnicas que realmente funcionam e que você consegue resultado ao longo das semanas, ao longo dos meses, aplicando e realmente trabalhando. Porque você tem que divulgar, tem que ter o trabalho de fazer o conteúdo para divulgar. Não é simplesmente baixar o app e achar que você vai ganhar dinheiro sem fazer nada. E como eu falei, o Kawai tem um sistema que identifica se você está tentando burlar ou algo do tipo. Então é interessante a gente tentar fazer um trabalho sério, um trabalho consistente, que você consegue resultados. Beleza? Então, links aí embaixo. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.